Lembra das formas e das escalas que eu ensinei a montar? Agora nós vamos pegar duas forminhas dessas para a gente treinar com sweep também. Olha só como vai ficar. Chegou aqui, a gente puxa para a próxima. E depois a gente vai voltar de novo. Então a paletada vai dar certinho, olha só. Uma ótima forma de treinar sweep.